O evento foi muito grandioso. No período da manhã foi um sucesso. Tivemos participações aqui de vários desenhos, maquiaques também, com várias exposições. Tivemos os jurados, os jurados ficaram, acredito, impressionados. As apurações foram incríveis, pinturas, como também mosaico, como também o grafismo. Então foi muito bacana. Tivemos apresentações também de canto. Tivemos várias outras coisas também no período da manhã. E entrega de nota também dos ensinos médios. E agora no período da tarde também está muito gostoso. Acabamos de ter apresentações agora também da ginástica de jogos, as coisas assim, vamos dizer assim, de educação física. São ginásticas, os alunos fizeram uma bela apresentação, que foi incrível. Apresentação também de teatro, voltado para a história da escravidão, escravizaura. Foi muito bacana também, foi lindo. Espero que todos os alunos gostaram, a comunidade que vieram para cá prestigiar também gostaram. E, querendo ou não, esse evento foi para mostrar o talento dos alunos, né? Não somente participação, mas poder mostrar os talentos, para poder, talvez assim, esplandir aquilo que eles sabem, vamos dizer, né? E ainda além disso, faz com que outras pessoas possam estar vendo isso e querendo nos próximos festivais, se caso for acontecer, possam entrar e mostrar também, né? É importante a gente mencionar justamente isso, esta mostra de talento abre um leque na vida do estudante, já que também faz parte da escola mostrar para ele o amanhã, o futuro. É um leque, vamos dizer assim, né? Até então, alguns estudantes me procuraram, né? Durante, depois de algumas meditações, período da manhã. Ah, professora, né? Eu gostaria muito de ter participado, me arrependi de não ter me inscrevido. Então, é uma forma de, talvez, tirar, quebrar essa vergonha de poder participar nos próximos e mostrar seus talentos. Porque o que a gente quer é que esses talentos possam procriar, possam seguir em frente, né? E quem sabe ser uns grandes artistas, né? Tanto na música, tanto no desenho, tanto na escultura, tanto nos instrumentos e várias outras ocasiões. Bom, e a professora que organizou-te desse evento, né? Como que está esse coração aí do pós-evento? Bom, meu coração está cheio de gratidão, vamos dizer, né? Está massa, estou muito feliz. Vamos dizer que foi trabalhoso. A gente tem os lados negativos, os lados positivos. Mas, graças a Deus, as coisas vão correr aqui super bem. Ainda temos a apresentação ainda da Fonfá, que vai fechar, né? Com chave de ouro, tenho certeza, esse festival. Então, vai ser... Ah, está sendo grandioso. O meu coração está cheio de gratidão, alegria, emocionada, vamos dizer assim. Tio de tudo. Tio de tudo.